E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Escape from Tarkov. Acabamos de entrar no mapa Woods, sim, mapa novo Patif, caraca, que bizarro o que tá acontecendo. Então, nessa missão nós temos que matar 14 Skabs, eu já matei um, então os faltam 13, não parece mais exato. Caraca, a gente tá em uma das saídas aqui, eu nem sei qual saída que é essa, mas tudo bem. E aí qual que é o ponto? Eu não jogo no mapa Woods, então assim, tende a ser uma run bem longa, né, eu tenho 45 minutos pra fazer ela. Caso eu mate os Skabs e morra, não tem tanto problema, eu vim com um equipamento até que fortinho, eu tenho uma boa arma, sabe, então... Opa, full auto ou não? Eu queria lembrar qual comando que exibe a arma, deu um comandinho que ele exibe a arma, eu não lembro qual que é. Não é esse aqui, não é o Z, eu não lembro qual que é. Não é T, Y, não lembro. Enfim, então a gente tá num mapa que eu não conheço muito bem, tá, mas que a gente precisa jogar, não tem muita opção. Então a gente vai juntos conhecer. Eu deixei o mapa aqui aberto, tá, no monitor. Então quando a gente achar algum ponto de referência, a gente vai procurar esse ponto de referência no mapa e vai continuar. Normalmente não joga muito player aqui, mas quando joga eles jogam bem armado de sniper por causa dos grandes campos abertos. Eu sei disso por live streams que eu já assisti de alguns streamers. Obviamente, né, live stream não podia ser de, né, enfim. Alguns streamers de Tarkov e eu vi que aqui eles aproveitam muito pra sniper a galera. Enfim, a gente achou uma estradinha. Eu vou seguir nela, apesar de não me parecer ser uma boa ideia. E é aquilo, a gente precisa tirar algumas coisas. Eu trouxe água e comida, né, líquido e alimento pra run. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai demorar aqui, quanto tempo a gente vai ficar debaixo do sol, quanto tempo a gente vai correr, se vai ter alguma trocação e tal. Trouxe alguns bons itens de cura. Trouxe bastante coisa, assim. Pode-se dizer que estamos, estamos bem na run. Tá tranquilo, tô equipado também. Tô com colete, capacete pra não morrer sem saber da onde, né. O meu capacete tem viseira, mas eu vou evitar usar porque eu acho que dá uma embaçada na tela que a gente não quer. Essa viseira aqui eu peguei numa run ontem. Eu fiz uma run e saí com três capacetes, foi lindo. Fiz em live, inclusive, no Facebook, se vocês não viram. Ah, então, conteúdo exclusivo pro YouTube, não é conteúdo de live. Muitas vezes eu uso conteúdo de live quando eu me enrolo aqui nas gravações e tal. Vocês sabem que é um recurso que eu uso bastante. Mas também tem conteúdo exclusivo aqui pra vocês aqui no canal, tá bom? Mas não percam as lives, é bem legal. Inclusive, ontem na live eu certeei duas kits do Escape from Darkov e o pessoal ficou bem feliz e tal. Porque são kits que são um joguinho bem caro, né. Então, enfim. Beleza. Houve passos e não eram meus. Foi tiro, não foi passos não. Achamos o lago. Isso é interessante. Por quê? Porque agora eu já meio que sei aonde eu tô. Eu tô no finalzinho com o lago à minha direita. Então, isso é realmente interessante. A gente achou um ponto interessante aqui. Agora, pra eu mostrar o mapa pra vocês, eu precisava de um lugar seguro. E eu acho que por aqui não vai ter. Se liga. Eu achei esse cantinho aqui do mapa, ó. Então, estamos em Outskirts Water, tá? Eu preciso achar a nossa saída. A nossa saída é... U-N Roadblock. U-N Roadblock. Tá? Então, a U-N Roadblock é por aqui. Então, eu vou seguir pelo canto do lago, o máximo que eu conseguir. Certo? Manter a direita. E a gente vai chegar aqui perto de Routh Gate, que é essa trilhazinha aqui. Então, eu vou circular o lago inteiro, manter a direita e depois sair. Certo? Sempre que eu dou Outtab, o jogo vai dar uma lagadinha normal. Mas tá tranquilo. Então, vamos manter o nosso ombro direito. Sempre tem que estar apontado para o lago. E a gente pode avançar tranquilamente nessa direção. Um dos motivos de eu estar fazendo essa missão é porque a próxima missão do Prepper me libera uma mira COG. Não é bem uma mira COG, né? Acho que a COG talvez seja errada eu chamar uma mira só porque ela tem zoom de COG. Mas, enfim. Uma mira com zoom para OPSKS. Então, eu já vou ter como evoluir o meu equipamento a ponto de scope para as pessoas de longe. Então, assim. Então, a princípio a gente tem que jogar no nível hard nesse mapa aqui, né? Sem uma mira decente. Mas, assim que a gente terminar essa missão e uma próxima a gente consegue liberar uma mira zoom que vai facilitar a nossa vida aqui nessa missão. Tá bom? Então, é mais ou menos por isso que eu estou focando nessa missão aqui agora. Também acho que é uma boa oportunidade para a gente fazer um episódio survival mesmo, né? Que é a gente jogar e sobreviver juntos aqui no Escape from Tarkov. Não sei se dá para pegar essas coisas aqui. Não dá. Isso aqui é lixo. A gente está procurando alguns itens também. A gente está procurando, por exemplo, a estátua do gato. A estátua do cavalo. Então, a gente quer uma estátua do gato e três estátuas do cavalo. Então, assim. É interessante a gente ficar de olho. Estamos procurando também Tarkov e cola. E energético. A gente troca por um bom item também lá. Nem lembro qual que é. Acho que é sniper. Sei lá. Mas a gente precisa também. E também. E também. A gente chegou em uma espécie de madeireira aqui agora. As poucas vezes que eu joguei em woods, eu entrei em conflito nessa região. Vamos dar uma olhadinha por cima, sem muita pressão. O que a gente achar de item está bom. Vamos lá. Não vou mentir que essa confusãozinha me agradou. Preciso de mais scavs. Quanto mais scavs, melhor. Player nem tanto. Tinha dois PMC bem desequipados correndo por aqui. Eu não estou necessariamente aflito por matar eles, não. Mas os scavs são o nosso objetivo aqui. Então o que a gente conseguir matar desse scavs é bom para a gente. Tem bastante coisa para lutear pelo mapa. Cobra é interessante pegar. Isso aqui é interessante pegar também. Gastei alguns tiros ali. Cinco tiros. O nosso pente tem 30. Então tem umas 20 e poucas balas ainda. Dá para a gente continuar usando e avançando, certo? Não estamos com sede nem com fome. Está tranquilo. Vai ser a primeira vez que a gente vai jogar. Em uma pegada bem survival mesmo, né? Bem resistência, sabe? Tipo, tranquilidade. Algumas coisas vão acontecer ao nosso fedor. Algumas a gente vai se meter. Outras não. Essa a gente se meteu do jeito certo. A gente meio que foi na direção do player quase morto. Mas a hora que a gente comprou a treta mesmo foi a treta com o scavs. O lago a gente tem que manter a nossa direita. E a gente pode continuar avançando até a próxima ponta dele, né? Rodar mais uma curinha. Dá para rodar mais uma curinha pequenininha. E a gente fica 100% rilado. Mesmo com essas balinhas que a gente tomou ali. Basta ser uma 12 para alguma situação de emergência. Mas pelo menos por enquanto está tranquilo. Por aqui no mapa tem um lugar que se chama Scev Ambush. Essa é a pedra do Sniper. Se eu arrumar um lugarzinho tranquilo eu mostro para vocês. Ali tem a van caída. Vocês viram perto de mim, né? Eu estou com o mapa aberto em dois monitores. Então a gente está aqui. Aqui é o Car Crash. E aqui perto da gente é o Scev Ambush. A gente pode seguir essa estradinha de terra aqui. Até o final dela. Vai dar uma boa avançada. Scev Ambush quer dizer que é a emboscada dos Scevs. Os Scevs, para quem ainda não está muito apto, eu também nunca falei muito, mas muito ligeiro com a lore do jogo. Os Scevs são aqueles cidadãos, pode dizer moradores, ou enfim. As pessoas que ficaram em Tarkov depois que ela foi desertada por conta do conflito. Então esses caras eles vivem aqui fazendo emboscadas para pegar os PMCs para ganhar dinheiro, achar comida, água em cima disso. Então os Scevs, eles são as pessoas meio que os moradores dessa terra, digamos assim, sabe? Os verdadeiros donos dessa terra. Aquilo ali é um inimigo não, é um pneu. E aí, gatinha? Mas aqui eu vou lá falar contigo. Achei... Oi? Tá bom? Saco só peguei o meu... Não, mentira, peguei o saco meu não. Brinks, desculpa, amor. Não, mas eu nem vi, amor. Nem vi o saco, não. Até porque está frio. Desculpa. Tá. Chegamos no tanque, né? Que a gente sabe que é uma divisóriazinha, a gente tem que seguir essa estrada aqui até o final que a gente acha a saída. O plano é sair? Não, né? Mas... Meu Deus! Não, 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 não. Aqui é a Roth Gate. Ok, aqui é a saída, eu não quero essa saída. Beleza. Eu não sabia que o Roth Gate era uma oportunidade... Uma possibilidade de saída. Tá. A gente precisa localizar pontos de skev. Tem um buzz stop ali. Cara, a gente vai tentar andar até a Roadblock da Nações Unidas, que é no final. Porque senão eu matei só um skev. Eu tenho que matar 14, tá ligado? Então... É engraçado, esse jogo ele dá uma sensação na gente de... Um pouco de angústia, sabe? Tipo, a gente quer vir fazer a nossa parada e sair fora logo com nossos itens antes da gente morrer. Parece que quanto mais você fica aqui, mais você tá abusando da sorte, sabe? Mas não é bem assim. A gente tem que ter frieza pra... Pra segurar a bagaça, sabe? Não. Você não pode emocionar e quitar rápido assim, não. Tem que ir até o final, mano. Às vezes você entra no mapa com o objetivo de encontrar um item e, velho, só sai quando você encontrar, tá ligado? Obviamente, seu inventário tá cheio, você tá sem cura, sem água, com fome, aí é a hora que você sai realmente, você tem que testar o seu limite, né? Aqui é a entrada pra fábrica. Outra coisa interessante, isso aqui, por exemplo, é a entrada pra fábrica. O que quer dizer a entrada pra fábrica? A pacífica, como assim? Fábrica é o outro mapa, como vocês sabem. Aquele Factory, aquele pequenininho, PVP e tal. Enfim. Por que que tem uma entrada pra ele aqui? Parte dos planos deles de quando lançarem um jogo final é fazer um sistema de raid que você vai passar por todos os mapas. Então você vai entrar no primeiro mapa, não sei qual que vai ser, e vai passando de mapa pro mapa até chegar no último, né? Eu não sei como é que eles pretendem fazer com loot, se você vai ter um caminhãozinho que você guarda, ou sei lá, ou se vai ser um loot só até o final, mas aparentemente isso vai ter missões e recompensas que você vai ganhar quando você fizer essas paradas. Muito legal, né? Bom, eu arrisquei a dizer que aqui é a saída das Nações Unidas já. You suck, fuck off! Opa, então, mas a gente não quer ainda sair, beleza. A gente já descobriu duas das saídas. É interessante até, mas não é a nossa intenção sair ainda. Ainda tem 29 minutos de run. Duas das nossas saídas são na mesma estrada. Isso aqui é sangue de tiroteio. Isso aqui é um cadáver que... Oficialmente eu não esperava encontrar aqui. Vale uma grana. Isso aqui eu troco por mochila. O corpo tinha uma AK, mas nada tem aqui. Então quer dizer que alguém matou esse cara e pegou a AK dele. Aqui tem mais marca de sangue. Isso aqui é algum player que veio e matou essa galera, entendeu? Ih, o sangue tá fresco. Porque a gente ainda tem que tá vendo, então... É sinal de que seja lá quem fez isso... Está por aqui ainda. Não é um alvo nosso. Não é o que a gente tá procurando. Está procurando SCAV, né? Vamos trombar um player agora. É uma paradinha desagradável. Nice lag. Se o cara aparece nessa hora, a gente tá fodido, né? Ah, aqui acho que... Será que é a velha estação? Aqui é a velha estação. Eu cheguei. Por aqui é a fábrica também. A gente tá meio que voltando de onde a gente saiu quase, sabe? Interessante. Interessante que eu consegui me movimentar tão bem pelo mapa. Eu não esperava que fosse ser tão tranquilo. Por ali tem a tal da First Rock. Essa é a primeira pedra. Eu tô vendo tudo isso no mapa. Eu não tô mostrando pra vocês porque eu tô com dois mapas abertos. Um pra vocês, né? Que foi as horas que eu expliquei. E outro pra mim. Pra que eu não precise dar alt-tab no jogo. Vocês viram que... Eu acabo ficando afk abrindo o mapa aqui, né? O ideal é tipo assim. Puta, você vai jogar. Ah, Pati, eu tenho um monitor só. Abre o mapa. Naquele site que eu tô ali, que é o wiki do jogo. No seu celular. Ou no notebook. Ou num tablet. Sei lá, sabe? Tipo, joga com o mapa sempre próximo de você pra você não se perder tanto. Tá bom? Trilho do trem a gente tá seguindo. E se eu seguir ele, eu volto pra cabana. E pro tanque. Por aqui tem uma pedra num túnel. Túnel rock, chama. Eu não sei necessariamente o que eu vou encontrar. Mas eu tô precisando arriscar um pouco. Porque eu não achei scav, velho. Aqui tem um tanque. Eu não sei se... Eu não tô achando esse tanque no mapa. Ali tem uns entulhos. Será que ali é o túnel da pedra que eu tô vendo aqui no mapa? Tem um lugar que chama túnel da pedra. Talvez seja esse lugar. Não, não pode ser. Tem um pouquinho de loot aqui. Vamos ver o que a gente acha. Essas caixas de armas raramente elas dão spawn de arma necessariamente. Mas às vezes dão, né? Não custa conferir. No caso, isso aqui deu só cartuchos. O que não é de tudo desinteressante também. Porque às vezes falta cartucho pra gente, sabe? É muito aberto esse mapa. Olha. Cara, se tiver um sniper no tanque lá, ele me pega. É muito... É muito aberto, mano. Isso aqui é uma loucura. Bom, a gente já tem mais... Puta, eu consegui me localizar bem assim no mapa, sabe? Tipo, na medida do possível. Como as escalas são muito difíceis de ler no mapa, não dá pra ter exatamente precisão de onde a gente tá. Mas eu tô conseguindo pegar pelo menos uns pontos principais. Uma coisa não é dúvida. O esquema tá nessa fábrica aqui, depois da Sniper Rock, né? Depois da Pedra do Rifle. Por aqui é a tal da emboscada dos Skavis. Mas eu quero mesmo chegar na fábrica. Eu ainda consigo... Nesses 24 minutos, matar mais uns dois caras. É o plano. Depois eu sigo embora por esse caminho aqui. A treta come solta nesse lugar aqui, velho. Esse aqui é um dos picos desse mapa. Eu vi Skavis. Eu vi Players. Eu vi Tiroteio. Aqui é onde o bagulho fica louco. Inclusive, é realmente aqui... Olha ali, ó. Ó quantos Skavis. É isso que a gente quer, mano. Eu preciso de Skavis, velho. Pior que eu acho daqui, eu não vou acertar. Mas eu vou tentar mesmo assim. Deixa eu deitar pra reduzir o recoil. Foi um. Tem outro ali naquele canto. Se tivesse uma boa Sniper aqui, ia ser tranquilo, hein? O silenciador fez com que eu matasse o cara e que ele não alertasse os outros. Tem um lá atrás. Tem um aqui perto dos tocos de madeira. Tem um lá atrás. Meus que ele me... Vamos lá. Ah, lascou, mano. Jesus, velho. Que susto da porra. Mano, eu quase... Eu quase vomitei o meu próprio coração agora. Mano, esse cara tirou no pé da minha orelha, velho. Esse pau eu tomei esse tiro, hein? Tomei, mas me machucou pouco. Que susto, mano. Que susto, velho. Essa é a saída que é essa aqui. Portão vermelho, chama essa saída. Mano, eu tenho mais coisa pra explorar por aqui, então eu não tenho plano de sair ainda, não. Não é até o limite, velho. Não tem problema eu morrer e perder os equipamentos, não. Mas eu preciso levar o máximo de Skavs possível comigo. Esse é o objetivo. Matar 14 Skavs aqui não vai ser fácil. Mano, agora eu acho que eu peguei a vibe do mapa, velho. Nossa, que delícia. A vibe do mapa é ficar por esse lugar aqui, mano. Aí, aí. Aí, tomei. Aí eu acho que eu tô sangrando. Tá doendo, pelo menos. Tá doendo, velho. E é terrível, porque eles tão me vendo e eu não tô vendo eles. Peguei mais um. Tem algum deles no meio desse mato aí, ó. Já passei duas vezes e não vi, velho. Por aqui tem uma cabana médica. O jogo me trolou, velho O jogo me trolou, velho O jogo me trolou O jogo me trolou, velho O jogo me trolou 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 Qual é o limite nesse jogo, né? Eu vou forçar a barra, velho Vou até o limite Eu quero fazer meu objetivo, mano Meu objetivo é matar Skev, velho Preciso matar 14 Por mais arriscado que isso seja É que é aquilo Meu objetivo é matar Skev Nenhum outro player sabe disso, né? Então os outros players que esbarrarem em mim Não vão pensar duas vezes pra me matar Essa é a tensão Toda a tensão do Escape Frontarkov é essa, né, mano? É você estar tão concentrado fazendo um negócio Que nem aquela hora eu tava luteando E um maluco coloca a 12 no pé da minha orelha E meio que você não tem reação, tá ligado? Você tenta correr e torcer Pra ele não acertar mais tiro Agora aquele maluco Que eu trucidei de tiro Ai, fodeu Ai, eu trolei muito Deu pra mim, velho Eu não tô vendo os caras Não tô conseguindo comprar essa treta Porque eu não tô enxergando eles, velho Então, e agora é aquilo Já rodei meu painkiller Então assim, agora acabou a minha opção mesmo Agora eu fiz meu limite Eu não tenho outro painkiller Ah, eu tenho mais um painkiller Qualquer coisa, né? Tenho que depois repensar a munição que eu usei também Pra ver se o problema foi ela, né? Eu atirei no cara com uma munição mais fraca Talvez Se ele não morreu Nesse aí agora Tentei, tentei, tentei Apesar que a minha mira não tava tão errada na cabeça, né? A gente tem a latência pra se preocupar Como não tem servidor brasileiro ainda O ping é uma preocupação muito grande Então, né? Você tem que saber que você vai atirar E seu tiro vai demorar pelo menos um segundinho Pra bater onde for Então qualquer movimento Tira o cara da sua mira, né? Tira o cara da sua mira Tira o cara de onde você já estava mirado, então Beleza, segui a estradinha E a gente sabe que o roadblock aqui mais próximo É uma saída Eles deviam estar se escondendo Dentro daqueles galpões, né, mano? Só que como é que eu vou me enfiar Dentro de um galpão daquele? Enfim Aumentei meu nível Minha habilidade de resistência e estresse Não na vida real Na vida real eu tô bem tenso Mamãe meu nível Como eu estou com a perna machucada, eu tomo analgésico que eu posso voltar a correr Só que eu acho que eu continuo tomando dano Porque a perna está machucada, eu não estou sentindo a perna machucada Mas ela ainda está machucada Eu acho que forçar tanto assim Esse pá machuca muito a gente Mas deu run, deu uma run boa Deu uma run muito boa essa brincadeira Vou tirar mais uma print aqui para lembrar dessa saída incrível Vou deixar aqui, pegando o tanque Olha que cena bonita Que jogo maravilhoso Estou sangrando Viu o que eu falei? Então eu acho que o ferimento volta a abrir quando a gente forçar muito Vamos sair, eu ia lutear aquela última caixa ali Mas deu clã Vamos embora daqui logo Foi um belo vídeo Foi uma bela missão Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos assim, deixem seu like A gente vai ver agora Como eu falei, meu objetivo era matar 14 Eu já tinha matado, então o objetivo era matar 13 A gente ganhou 4600 de XP A gente matou 8 Faltaram apenas 5 para a gente concluir essa missão Mas fomos muito bem Muito orgulho Batei uma em nível 16 Rumo ao nível 17 Nível 18 já libera mais itens Nível 20 libera mais ainda O grande nível do jogo é o nível 31 Então quer dizer que a gente está indo muito bem Então eu vou pegar amanhã mais um mapa para a lista Gostaram? Querem mais no Woods? Querem mais no Customs? Querem mais no Factory? O que vocês querem ver mais? Então a gente está treinando ainda Mas vai sair, tá bom? Descrito, muito obrigado Espero vocês no próximo vídeo Tamo junto, até lá E valeu